Amélia da Lomba é uma poeta contemporânea, nascida em Angola, em 23 de novembro de 1961. Neste seu poema, ela faz um diálogo intertextual com Fernando Pessoa. Amor em carta aberta, relembrando Fernando Pessoa. Meu amor, vem em carta aberta dizer o seguinte. De ti vi nascer a paz, crescer árvores nos baldios das minhas solidões, onde pássaros chiureiam e anunciam o sol e a chuva ao deserto. Tua chegada trouxe o projeto de uma casa com dois cômodos apiados de livros, um pomar de rica sombra em nossos netos de todas as cores, a treparem pelas nossas bengalas e cadeiras de verga, balanceando com seus choros e fraldas molhadas. De ti recebi o amor, verdadeiro demais, para se esbanjar pelas cercanias da mágoa. Hoje, enquanto o céu caía sobre mim, da chuva das tuas lágrimas, compreendi a imperfeição da minha alma. E o que me levou a desentender o percurso de nós? Vejo que o abismo pode estar onde menos se espera. Até imagina, na esquina desta entrega, que nos parecia ser capaz de superar todas as crateras e enfrentar as trevas. Quanta crueldade! Enfim, este adiamento ao nosso reencontro e aos nossos corações, talvez traga a maior maturidade e aceitação da vida com a serenidade das coisas simples. Somente! Amélia da Lomba, poeta angolana.